Vou dar farinha de aeropró nobres pra minha cachorra, ó, pra curar a anemia. Cozinhei a abóbora com azeite, coloco uma colher. Pega uma colher, não pode ser do seu uso. Mexa a farinha de aeropró nobres, vamos lá pra ração. Eu despejei aqui, ó. Olha, os cachorros brigando. A grandona comendo, tá um pouco quente. Meu pretinho comendo. Olha, que delícia. Tá gostoso, princesa?